Música Sou Hiraldo Emo, sócio fundador da Fazenda Seis Amigos, trabalhando com quatro segmentos, suinocultura, que é o nosso caro chefe, bovinocultura, produção de feno, tiftoitensímico, e cogeração de energia elétrica. Essa fazenda aconteceu numa parceria, numa amizade de seis amigos, por isso a fazenda tem o nome de Seis Amigos, são seis empreendedores do Sul que acreditaram no Mato Grosso e hoje estamos aqui. É interessante ressaltar que essa fazenda, ela iniciou em maio de 2007. Nós construímos 41 casas em 76 dias e mais de 80 mil metros quadrados em 20 meses. Esse foi o nosso grande sucesso inicial do nosso projeto. Agora há pouco iniciamos também o sistema de cogeração de energia elétrica com o biogás. Então no período da seca, que é o grande problema na produção de feno, e a melhor época para a produção de feno também, isso vem nos ajudar, facilitando, usando o adubo já tratado, que passa pelo sistema de biodigestor e, em contrapartida, também a energia produzida por esses biodigestores, gerando energia, fazendo o sistema todo funcionar. Então esse é o nosso grande negócio. Graças a Deus, em cima de um problema que era dejeto, hoje se tomou uma grande oportunidade para fazer, onde que nós geramos um bom resultado, em função, claro, de ter a energia própria e o adubo praticamente de graça. Essa é a grande história do nosso empreendimento. Você fazendo o que você gosta, você já é um vencedor. Vencer é ter resultado, mas daquilo que você gosta. Não adianta fazer coisas que você não está ligado. É trabalho, mas gostar. É prazer do trabalho que você faz. Não cansar para levantar cedo e não ser queixar para dormir tarde. Essa é uma forma de vencedor. É prazer do trabalho que você gosta, você já é um vencedor.